Esquenta Black das Blacks no Magalú, ofertas em 10 sem juros dos cartões, Smart TV 54K Vision, sai por apenas R$ 1.899, parcelinhas em 10 sem juros de R$ 189,90. Motorola Moto G23, 128GB plano controle, sai por apenas R$ 899, parcelinhas de R$ 89,90 sem juros. Geladeira Continental, uma Frost Free de 394 litros, sai por apenas R$ 2.899, parcelas de R$ 289,90 sem juros. Super Lavadora de Roupas Electrolux, 8,5kg, sai por apenas R$ 1.495, parcelas em 10 sem juros de R$ 149,50. Black das Blacks, novembro inteiro.